Volou o meio do baile, volou o meio da rua O que você quer e você fala Putz, eu não vou conseguir E eu consegui, eu tô muito feliz Quero pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal Assistirem o anúncio, tá bom? Assistirem o anúncio, porque o tanto que eu já produzi aqui Eu mereço ter um centavo de dinheiro, tá? E é isso, filhas, vou pro clube sozinha Porque ninguém quer ir comigo Eu tô revoltada, gente, ninguém quer ir comigo Mas eu vou sozinha sim, porque tá calor Não vou ficar na minha casa sozinha, se fazer nada, olhando pro teto Então vamos Vou primeiro tirar essa roupa aqui Não, vou tomar um banho Vou tomar um banho agora Vou tomar um banho agora, amor, exato, de toalha Vou mostrar o meu sofá preto O que que é isso? Ai, gente, é isso Eu já lavei meu cabelo ontem Lavei e fiz meu cabelo Eu tenho vários vídeos pra editar, eu tô aqui gravando o vídeo Pleno e só indo pro clube Gente, já tomei banho, já me troquei Estou aqui com a minha bolsa Essa daqui é minha irmã, Isabelle Vem, ó, tá super feliz de aparecer Nossa, creta, velho Arruma a sua anselha Que que é isso? Não, mas a gente sai de fora Gente, tá um sol de 30 graus E eu vou sim, entendeu? Porque eu não vou ficar aqui em casa sozinha Eu não vou Começar a ficar sozinha no clube Lá pedir carona, gente? Nunca, mentira Meu irmão vai me levar, gente Eu ia de Uber Mas meu irmão vai me levar Gente, cheguei aqui no clube Tá bom Vim sozinha assim Vim de moto com meu irmão Cheguei agora Vou botar meu diazinho aqui e já volto Quando entrar eu falo com vocês Entrei, meu irmão Acabei de entrar Agora eu vou Mano, onde eu vou deixar minhas coisas? Eu não sei o que eu vou deixar minhas coisas Eu não sei nada Apenas Eu acho bem desenrolada, né? Tipo, ai, onde eu vou deixar minhas coisas e tudo mais Mas eu acho melhor pagar, entendeu? Tipo, pagar 7 reais Que que é 7 reais, menores? 7 reais pra deixar as coisas Vamos ver se o cara vai cobrar ou não, né? Ó, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é bonito Aqui, ó Tem uma quadra aqui Quando você entra Ali as piscinas Que aliás, tá suja Tô vendo daqui A sujeira E agora Ah, não Aquela ali não é a que eu entro Eu entro na outra Da do tobogã Enfim, tem tobogã Bem legal, gente Aí aqui é onde eu fiquei com a minha família Foi no 7 que a gente ficou É um Na kitnet Ah, esqueci o nome Ah, é uma casinha Que tem churrasqueira Esqueci o nome agora Mas Ó, a gente ficou no 7 Tá vendo? Ó Descendo aqui vai pra Negócio de areia Que joga Sei lá Nem sei falar, gente Não importa Aqui tem outra quadra também Pra lá É um lugar que vende as coisas O pessoal tá lá Então nem vou ficar gravando aqui Tá bom? Ó Vamos lá Tô com o churrasque Tô com o churrasque Gente, já me molhei Olha, eu tô toda molhada Tô de toalha Porque eu vou comer alguma coisa lá na cantina Um negócio que tem aqui embaixo Eu vou comer alguma coisa Que eu tô com fome Nem tomei café da manhã Porque tava muito acelerada Acabei nem tomando café da manhã Eu vou tomar agora Vou assim Tô nem aí Tô nem aí Gente, ó Aqui é a área das duchas Todas essas são geladas E aqui são as duas quentes Acabei de tomar um banho Porque começou a chover Aí quando eu olho Parou de chover Do nada Parou de chover Só porque eu vim tomar a ducha Já Vou ver Vou colocar a hora aqui pra vocês Ó Acabei de tomar banho Olha só o que tá Tava chovendo, cara Tava chovendo, gente Juro pra vocês Agora eu vou pentear meu cabelo Meu biquíni já tá aqui Minhas coisas já estão aqui Vou pentear meu cabelo E vou comer um pastel Ah, nem mostrei pra vocês, né Mas eu comi um Quando foi umas meia e meia Eu comi um hamburgão Prontido na data da manhã Aí eu tomei um hamburgão E tomei um suco também Preciso de gravar Mas eu tomei café Café da manhã Agora eu vou comer um pastel De frango com atropiri E vou pentear o meu cabelo Ó, gente Aqui é o protetor térmico Que eu uso pós-piscina Minha câmera tá suja Mas é isso, tá Olha a minha água, gente Como tá Mano Aqui é a escova Que eu trouxe, ó Aqui é protetor solar Minha escova de dente Uma blusa de frio Trouxe pouquíssimas coisas Aqui eu deixo no celular Ó, gente Meu biquinho tá ali Que eu vou amarrar Junto com a toalha Que eu esqueci a sacolinha E essa sacolinha aqui É onde eu coloco meus tênis Então a gente tá cheia de areia Aí eu vou amarrar Colocar dentro da toalha Eu fiz e deu certo Ó, aqui são as outras duchas Aqui tem um espelho Aqui é pra você entrar pra cá Olha aí, ó Bem pretinha Bem... Ó, aí eu cheguei aqui, ó Tem outro... Aqui é o banheiro Não vou mostrar, né? Que vai que tem alguém se trocando Não tem Aqui é banheiro Aí tem outros bancos Gente, é muito grande É do tamanho da minha casa É do tamanho da minha casa Mano, é tão estranho Ficar sem maquiagem Eu odeio As pessoas parecem Que olham literalmente Pra minha sobrancelha Que é o que mais me incomoda Enfim É isso, amores A câmera tá tremendo Por que que a câmera tá tremendo? Oxi, tá tremendo Enfim Olha Tô pretinha Vai, pode falar Parece um grilo Ai, vai entrar alguém aqui Eu tô muito suzida Mas é isso, amores Não sei se eu finalizo o vlog agora Tá travando É isso, manas Esse foi o vídeo De Vim no clube sozinha Não ligo de fazer as coisas sozinha É a melhor coisa Você fazer as coisas por você E sozinha Se sentir mais independente Eu nunca tinha visto Antes eu não ia nem no mercado sozinha Agora eu vim no clube sozinha Foi top Fiz amizade Tá com duas pessoas hoje Tô aqui, gente Mirando no espelho Aqui, ó Mas é isso, amores Esse foi o vídeo Um beijo E é isso Eu amo vocês Se inscreve no canal E deixa o like Quando eu ia desenvolver E aí E aí E aí E aí